Música Olá, a TV.Jus traz os detalhes sobre a 11ª Jornada de Estudos que começa nesta sexta-feira em Juína. Tem capacitação sobre as novidades do CPC na Academia de Novos Líderes. E você confere como foi a feirinha no Judiciário que trouxe diversas delícias e opções de presentes para o Dia dos Pais. Tudo isso e muito mais a partir de agora, na TV.Jus. Música Em agosto, o Tribunal do Júri de Cuiabá vai realizar 13 julgamentos de crimes dolosos contra a vida. Entre eles, um feminicídio, que é caracterizado quando existe morte intencional de pessoa do sexo feminino. Os detalhes com Sandra Rocha. Um dos casos que vai a julgamento é o de Bruna Talita da Silva Brito, de 18 anos, que foi morta asfixiada. O acusado é o marido Rômulo Herari do Carmo. O crime aconteceu em setembro do ano passado, em uma chácara, às margens do rio Cochipó do Ouro. De acordo com a denúncia, o suspeito nutria um sentimento de posse, agindo como se fosse o dono de Bruna. O julgamento vai ser realizado no dia 18 deste mês, durante a campanha Justiça pela Paz em Casa. Sandra Rocha, para a TV.Jus. E vai ser realizada na comarca de Juína, a 735 quilômetros da capital, a 11ª Jornada de Estudos. O projeto é desenvolvido pelo Tribunal de Justiça em Parceria, com a Escola Superior da Magistratura. Os detalhes com Victor Cabral. A jornada de estudos vai ser nesta sexta e sábado, no auditório do Fórum de Juína. Na sexta-feira, às duas da tarde, vai ser a abertura do evento, com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo da Cunha, e da diretora-geral das margens, desembargadora Marilson Hadario. No período da noite e no sábado de manhã, vão ser realizadas palestras com o desembargador Marcos Machado. Sobre questões de processo investigativo, a capacidade investigatória do magistrado no processo penal. E nós já tivemos esse evento em Rondonópolis, com o desembargador Marcos Machado, e as discussões foram muito interessantes, os magistrados participaram sobremaneira dessas discussões. Foi muito interessante para todos nós. E faleceu na noite desta quarta-feira, 4 de agosto, o desembargador Dilcles de Figueiredo. O magistrado tinha 76 anos e morreu por causas naturais. Dilcles atuou como juiz no interior do estado e também na capital. Foi promovido a desembargador pelo critério de antiguidade em dezembro de 2004, e se aposentou por idade em 2009. E no próximo bloco, Feirinha no TJ movimenta as compras para o Dia dos Pais. Os detalhes, já já. O Juizado Especial Itinerante está mais perto da comunidade. Agora, o serviço foi estendido para o interior do estado. Poder Judiciário de Mato Grosso. Estudar e se atualizar é essencial. Por isso, com o novo Código de Processo Civil em vigor desde março deste ano, o Poder Judiciário investe na capacitação de servidores. A turma unificada da Academia de Novos Líderes conhece as mudanças do CPC. Apostila, caneta e caderno em mãos. Tudo isso para aprender um pouco mais sobre o novo Código de Processo Civil. Os alunos são servidores de várias comarcas do estado. E a aula, ministrada pelo advogado e especialista na área, Eduardo Ramsey de Lacerda. A lei entrou em vigor agora dia 18 de março deste ano. Então, os operadores do direito, tanto os servidores do tribunal como os próprios advogados, estão começando a se familiarizar com o novo Código e com os novos princípios que o Código estabelece. A realização de audiência de mediação e conciliação com o novo Código foi um dos itens colocados em debate. A regra é que a audiência exista. A exceção é que ela não faça parte. Inclusive, o prazo de contestação, o prazo para resposta, ele começa a correr após a audiência. Então, modificou até o prazo para a resposta do réu. Então, é importantíssimo que todos do direito conheçam da audiência e das suas nuances. Marlete Maria Rosa é técnica judiciária em Nova Mutum. Marcela Rosa é gestora judiciária no Fórum de Vera. Elas são mãe e filha. As duas servidoras elogiaram e acham importante a capacitação. É bom que a gente se especializa, tem mais experiência. A aplicação isso na secretaria é muito importante. Já fiz vários cursos aqui, mas cada vez é um aprendizado novo, né? Você se valoriza, o tribunal valoriza muito o servidor nessa parte, né? E a gente tem que estar sempre buscando, né? Aprender mais, para poder atender melhor o público, né? E o Dia dos Pais está chegando. Vai ser comemorado em 14 de agosto. E uma feirinha realizada no Tribunal de Justiça foi uma alternativa para servidores e visitantes escolherem o presente com antecedência, sem precisar enfrentar o trânsito na capital. Veja na reportagem. A feira especial do Dia dos Pais teve de tudo um pouco. Na parte da culinária, muita opção. Foi do doce ao salgado. Mas as pessoas não pararam por aqui. Elas aproveitaram, inclusive, para comprar o presente dos pais. Entre as opções, sapatos, sapatênis. E quem passou por aqui ainda desfrutou de tantas outras coisas. Quem passou por aqui também aproveitou já para escolher um óculos de grau, óculos de sol. E as mulheres também aproveitaram o espaço de beleza. Claro, tem que aproveitar mesmo. A feira teve também uma coisa bem especial, voltada para eles. Teve o corte aqui, ó. Por exemplo, o Marcos, ele tem um casal de filhos. Está aproveitando, então, aqui a feira do Dia dos Pais? Com certeza. É sempre bom aproveitar essas oportunidades, que são raras, nesses momentos de contradição, né? Aproveitar esses momentos. Tudo foi pensado com muito cuidado e carinho. O resultado, o sucesso. E quem conversa com a gente é a Margarida, uma das responsáveis pela realização da feira. De fato, um sucesso. A feira foi um sucesso. Ela foi pensada com carinho só para os pais, o servidor. Também para todo servidor, porque toda vez as mulheres participam mais que os homens. Mas essa feira foi pensada com carinho. Pode ver que só tem mais coisa para a mulher. Tinha corte de cabelo, teve reflexologia. Então, assim, foi pensado tudo nos pais. Tinha corte de cabelo. E a TV.Jus termina aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá.